e sem dinheiro para comprar um litro do suíte eu vou mostrar uma solução para vocês bem barata e bem legal aí beleza aí pessoal aqui quem fala é o bruno do canal bruno android e hoje vou mostrar para vocês aí o controle aí pega o ipega né 9087 e quero mostrar para vocês que com ele o seu celular virou um litro do suíte até com os mesmos jogos aí que tem por suíte que tem para android eu vou mostrar para vocês beleza esse que é o controle bem legal e eu vou entrar em alguns jogos aqui para vocês verem vou começar por esse aqui que é um jogo muito bom começar por esse aqui que é um jogo muito bom que é o oceanor é um jogo aí parecido com o zelda e ele tem tanto para android como para o nintendo switch eu estou usando aqui o moto g5s versão de 4gb muito bom esse controle aqui é muito bom mesmo tem uma ótima qualidade e vamos entrar aqui no jogo tudo funciona direitinho espero que dê para vocês verem direita aqui tanto jogo como olha lá controlar aqui ó tentar aproximar mais para vocês verem e dá para você jogar tranquilo o jogo é praticamente o zelda todinho e esse jogo você vai encontrar tanto para celular né android como para nintendo switch então praticamente você consegue jogar muitos jogos do suíte no seu android com esse controle aqui aqui e esse controle é uma maravilha muito bom mesmo o preço deles vai encontrar entre 80 a 120 reais aí mas vale cada centavo muito bom então tem vários jogos aí que funciona muito bem aqui tanto no android como no suíte então você vai gastar 100 reais e tem só o seu celular no suíte entendeu para você jogar aí muito bom joguinho roda tranquilo aqui deixa eu tentar dar uma focada e legal então você gasta sem conta que não disse 120 aí 80 dependendo de você achar eu comprei esse aqui no mercado livre paguei 95 reais muito barato mesmo um controle desse e dá para me jogar aqui os jogos do nintendo switch vamos para outro jogo agora aqui fechar outro jogo que tem aqui também é esse aqui ó eu baixei vários jogos que são compatíveis com os dois né tanto nintendo switch quanto o celular para mostrar para vocês que com 100 reais você consegue jogar jogos em gol do nintendo switch esse jogo também tem por nintendo switch né já funciona automaticamente não precisa fazer nada é só colocar só aparelhar o conteúdo aqui e jogar aí ó então quem disse você precisa pagar caro pagar mil e quinhentos no suíte para jogar os jogos não você pode pagar 100 reais um controle desse e o seu celular virar um suíte são jogos leves que não exige muito ó e funciona tranquilo e esse aqui é o e volante 2 muito bom esse jogo aqui então você joga com conteúdo assim melhor ainda fica muito bom você tem toda você tem que fazer todos os movimentos direitinho aqui beleza vamos para mais um eu quero mostrar todos que eu baixei aqui então vamos para outro outro aqui legal que saiu esses dias aí é o mode combat 5 né que já tinha para celular e saiu para suíte então com esse controle você vai ter a mesma experiência do suíte é isso que eu quero mostrar para vocês então é falar eu queria jogar esse jogo no suíte do mesmo jeito compra esse controle aqui ó tá esse aí pega 90 87 aí pessoal carregou aqui vamos começar estou usando aqui os controles né normal aqui ó tentando no jogo e esse jogo também tem para nintendo switch tem para android para suíte tem mais um jogo que você pode jogar sem precisar gastar muito um pouco difícil de jogar e olhar pela câmera para ver se está filmando direitinho deixa eu aí focar aqui muito bom né é tranquilo mais um jogo aí é o mode combat 5 que você pode jogar aqui legal de ser na lógica é que ele clica então se você aperta e baixa então é um ótimo controle você vai ter a mesma experiência ele é pequenininho os botão então você vai ter a mesma experiência do nintendo switch com esse controle aqui e eu não estou fazendo propaganda não que o controle é bom mesmo ó tranquilo essa parte aqui tem que botar o r para cima tudo funciona ok vamos chegar nessa parte aqui não precisa do nintendo switch para jogar esses jogos pulou tranquilo tudo tranquilo você vai ter a mesma experiência aí você vai ter a mesma experiência aí do nintendo switch com esse controle aqui beleza um para o outro quero mostrar todos os jogos que está aqui outro jogo também muito bom aqui ó o sonic também tem para o nintendo switch tem aqui para jogar para jogar aqui no android com a musiquinha saudosista cega voltar de onde que eu tinha salvo ó musiquinha e tudo ó tá vendo ó deixa assim acho que dá para vocês ver direitinho né é ó aqui é bom jogar aqui então ó tranquilo ó mais um jogo aí que você vai encontrar no switch vai jogar por aqui com esse controle você vai ter a mesma experiência é a mesma e gastando 100 reais 120 80 dependendo de você conseguir comprar muito bom né eu gostei demais desse controle eu comprei ele e estou muito feliz com ele depois eu vou trazer você nos emuladores também que fica maravilha para você jogar é morri morri não então vamos por mais um aqui mais um jogo que dá para você jogar tem esse guardiões da galáxia também que tem acho que tem por switch você pode jogar aqui tranquilamente esse controle barato você vai encontrar ali no mercado livre em vários lugares você acha dependendo se você morar para o centro de são paulo ou em centro da sua cidade dá uma olhada também ele não é muito caro uma boa construção de controle ó os analógico dele que é bem legal e isso dá para você clicar então é um ótimo controle os botão são pequenininho tudo direitinho ó tá vendo é outro jogo que você também consegue jogar no switch joga aqui também sem dificuldade nenhuma então são todos jogos que automaticamente já reconhece a diferença que o controle do esse ai pega aqui tranquilo esse aqui é de perguntas né então você tem que apertar o botão mas tranquilo beleza vamos para mais um aqui mais um jogo que tem só que esse é irrelevante você usar o controle porque ele é de toque na tela mas você também consegue jogar como fosse o toque na tela aqui do o quest também tem para o nintendo switch tem para android a diferença que esse aqui é irrelevante você usar o controle mas eu coloquei porque fica na mesma você vai estar segurando aqui e vai ter a mesma sensação jogando na tela aqui né apertando tudo é mais um que vale a pena também olha lá estou na ilha aqui então é mais um jogo que vai funcionar e vamos para o acho que é o ultimo agora isso vou por ultimo aqui que é o esse aqui que todo mundo gosta de jogar tem para o switch tem para o android também para você jogar que é o minecraft e totalmente compatível com o controle aqui fica bem legal para você jogar porque tem gente que não gosta de jogar na tela né então aqui você vai ter uma ótima experiência para poder jogar minecraft tranquilo para jogar aqui que é outro jogo que tem para suíte e tem para android com esse controle mesmo você vai ter aí a mesma vai ser a mesma coisa que você estar jogando no suíte ai né que eu disse gastando 100 reais o que você tem que ver é o preço se você tiver dinheiro para comprar um suíte vai lá e compra né porque tem muitos jogos bons ai tipo jogos do Mario Odyssey ou Zelda mas se você quer ter uma experiência parecida ai e não gastar muito ó investe nesse esse daqui porque os outros controles eles não ficam legal esse aqui fica perfeito porque fica direitinho aqui ó para você segurar e jogar aí ó tranquilo você vai ter a mesma a mesma situação quando tivesse jogando no suíte beleza pessoal então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí ó um vídeo que eu quis fazer para vocês eu vou trazer mais aí depois mostrando emuladores aí de Super Nintendo de 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 NDS aí mostrando como que fica de cada um beleza pessoal então falou e até o próximo vídeo então fui ��i e aí ź e e